LALALALALALAL LALALALALALAL LALALALALAL Frasel, Frasel Você abusou Tiro o partido de mim, abusou Tira o partido de mim e abuso Tira o partido de mim e abuso Para você, aí tem vez Ega, 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 ega Tira o mar no bairro La 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 la, la 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 la, la 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 la, quero te posso cantar Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Em a música que tu controlas Animando em vivo Tu DJ A música que tu controlas Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal